Bom dia, o último dia da nossa série, sete dias. Olhe para algumas das coisas que Jesus disse. Jesus é muito, muito claro, ele disse em Lucas 14. Que aqueles que se exaltam serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados. E Paulo ensinou a mesma coisa em Filipenses capítulo 2. É muito interessante quando olhamos para Filipenses 2, que é um capítulo que eu amo muito. Ele diz que Jesus, mesmo sendo Deus, não considerou ou não usurpou ser igual a Deus. Isso quer dizer que ele não se apegou à posição que ele tinha. E a Bíblia nos diz que ele se humilhou e foi obediente à morte, à morte de cruz. E é muito interessante perceber que é uma palavra que diz, portanto. Portanto o quê? Em função de Deus ter se humilhado, Deus o exaltou. E aí nos é dito desde o começo que nós devemos ter exatamente essa mesma mentalidade. Você vê, quando Jesus andou pela terra, ele nunca forçou a sua autoridade sobre as pessoas. Ele diz em Mateus capítulo 20, verso 28, ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Escute. Ele era o próprio Deus. Por que ele não conseguiu ser servido? Por que ele não podia ser servido? A questão não era ser servido ou não. Aqui nós temos uma questão. Ele não veio para ser servido. Mas o desejo dele era expressar que o porquê que ele veio era para ser um servo. E a Bíblia diz que essa é exatamente a razão do porquê que ele foi exaltado. Então, se você quer ter uma posição no reino, existe uma posição incrível preparada para você. É a posição de um servo. Essa é a posição que todos devemos lutar para ter. Todos nós devemos ter um desejo profundo de sermos um servo. Porque tudo o resto não é parte do reino. Há algo que eu não gosto. Quando dentro do reino de Deus as pessoas lutam para ter uma posição ou usam da sua posição. Não é assim que Jesus estabeleceu o modelo de vida para nós. Ele é aquele que claramente nos mostrou que dentro do reino, nós não amamos poder. Nós usamos o poder que Deus nos deu para servir. Nós usamos o poder que Deus nos deu para amar. Nós usamos a influência que Deus nos deu para edificar e construir. Mas não para chegarmos em um lugar que agora temos poder ou reconhecimento, nós estamos acima das pessoas. Pense. Se todo cristão representasse Jesus bem, E dentro da igreja não houvesse uma luta por poder, Mas houvesse um desejo para amar e servir uns aos outros, Eu acredito que muitas outras pessoas seguiriam a Jesus. Que sejamos os filhos de Deus que representam devidamente o nosso Pai nos céus. E representam Jesus bem. E representam a Jesus bem. The only reason why we should really desire power A única razão pela qual nós deveríamos desejar poder Is so that we can use it to spread the gospel and destroy the works of Satan. A única razão para isso é usarmos desse poder para compartilhar o evangelho e destruir as obras do diabo. Never so that we can have any position of importance. Não para termos uma posição de importância. That's the heart of Jesus. Esse é o coração de Jesus. Thank you. Obrigado. Tomorrow we'll continue to another different enemy of the soul. E amanhã a gente vai continuar com outro inimigo da alma. We love serving you. Nós amamos servir vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.